Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Então rapaziada, eu queria mostrar pra vocês uma coisa diferenciada aí Que eu particularmente nunca vi na minha vida isso acontecer Ou um negócio desse Que é, malandro Deixa eu só conferir uma parada aqui pra eu não falar besteira pra vocês Só pra eu não falar nenhuma besteira no vídeo, né? Que eu já sou meio charó pra falar besteira Mas malandro Vocês já viram um carro que toma soro? É, pois é malandro, eu também nunca vi Mas esse maveco, malandro, dá um ligo no bagulho, velho Olha lá o soro pendurado, malandro Ele tá tomando soro que tá indo direto no motor, mano Tá dodói, olha lá, escrito aqui, ó, dodói Ó, tem até carinha de choro, ó Em restauração ainda, tá sendo feita ainda Eu não sei a história desse carro, encontramos ele aqui no evento Ele foi autografado por nada mais, nada menos que Emerson Futebol De aqui, ó Vou até tirar aqui um pouquinho da água pra vocês verem, ó Dia 10 de dezembro de 2014 Então foi autografado aí por Emerson Futebol Muito legal o caramba, o mavecão ainda tá reformando Então o cara deu uma boneca ali embaixo Provavelmente o motor aí, ele deu uma pintada aqui dentro também, ó Que ele não é assim Então o motor, aparentemente, a tampa do motor tá pintada de azul Ó lá, lá embaixo também tá pintada, a parte de baixo do motor também tá pintada de azul Mas aparentemente, questão de performance aí, ele não mexeu Então tem aí, ó, o soro da Hornet E dentro, ele tá reformando então, ó Já foi retirado aí o painel Provavelmente vai fazer uma reforma nos contagios, essas coisas aí Já tirou a tapeçaria Provavelmente tem indícios aí que vai ser reformado aí A parte de baixo também, ou pintado, né Aí ali atrás, ó, o banquinho tá tranquilo Os bancos, só falta o banco do passageiro Aquela chave ali é pra abrir o tesouro, moleque Tá ali jogada E é isso aí Então, pessoal, geralmente quando vai fazer restauração de carro Coloca um band-aid aí, só pra indicar que o carro tá em restauração Aqui também, ó, tem ponto de funilaria Aqui atrás também, fazendo toda a funilaria do carro E esse modelo de maveca é bem louco, esses farol aqui Eu não sei se existe, mas tá da hora, velho Eu não sei se ele adaptou ou é dele Aí sim, hein, malandro Então é isso aí, vixe, o que que é isso aqui? Na ponta, velho, já tem logo o Homem-Aranha já pronto pra saltar ali, ó E jogar as telhas E é isso aí, o mavecão em reforma aí, ó Tomando um soro Vai ver essa ideia do cara, né, malandro Então ele tá, é, dodói O sentido que ele quis dizer de dodói É que o carro tá sendo reformado E, provavelmente, quando que ele tiver sido finalizado Ele vai tirar o soro do carro Vamos ver aqui dentro Como é que tá sendo preso aquele bagulho Ah, ele prendeu o soro na porta ali, ó Com durex e a parada toda, mano Ah, agora entendemos como é que tá preso Muito legal a ideia do cara É isso aí, maverique, toma soro É só aqui, mano No canal do Fabio da Hornet Beleza, rapaziada Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui